Pessoal, vamos falar sobre o caso do golpe no Peru, que não deu certo. O presidente Pedro Castilho, em menos de duas horas, foi preso. Já está sob controle da Polícia Federal lá do Peru. Não deu certo o golpe dele. Vamos entender o que aconteceu. Acabei de fazer um vídeo falando sobre o golpe dele. Então, o golpe deu errado. Vamos explicar o que aconteceu exatamente aqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe da internet, mas é importante a gente ver a atualização dessa coisa. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, https 2.2 barras, ancap.su. E agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu quero, antes de falar sobre... Deu ruim o golpe, o golpe dele deu ruim, não funcionou. Mas antes disso, eu quero chamar a atenção para o tratamento que o G1 deu a esse golpe dele. E lembra, é aquilo que eu falei para vocês. Esse caso lá no Peru tem muitos paralelos com o caso aqui no Brasil. O Lula vai assumir ano que vem também, vai assumir com o Congresso contrário a ele. Vai ter muita dificuldade de governar exatamente o que aconteceu com o Castilho. Imagina-se que vão haver vários processos de impeachment contra o Lula ano que vem, exatamente como estava acontecendo com o Castilho. Aí repara como é que a imprensa brasileira está fazendo, particularmente o G1. Olha só, quem é Pedro Castilho, presidente do Peru, que dissolveu o Congresso. Não fala em golpe, não, não deu golpe, ele dissolveu o Congresso. Olha aqui, passando pano, Peru tem sistema político singular que permite dissolver um Congresso. Caramba, esse pessoal da Globo não tem vergonha, não? Aqui, é de agora mesmo, 7 do 12. 14 e 35, no momento que o cara estava dando golpe, lá o pessoal da Globo falou, não, mas no Peru pode? E não sei o que lá, não, não pode, é lógico que não pode. O próprio presidente falou, o estagiário do G1, o próprio presidente falou que era estado de exceção, que ele estava colocando um estado de exceção e coisa e tal, foi golpe, não foi nada de dissolver o Congresso. Olha como é que a imprensa brasileira já estava passando pano para o cara que queria dar um golpe. Olha como é que funciona a coisa. Imagina se fosse Bolsonaro, Bolsonaro, meu Deus do céu, Hitler voltou à terra e não sei o que lá. Ah, não, mas da esquerda? Não, ele está só dissolvendo o Congresso. É um sistema político singular que permite dissolver o Congresso. É, tá, sim, ok. E aí depois, aí começaram, aí quando viram que a coisa ia dar ruim, já começaram a mudar, né? Começou aqui, às 3 e meia, já começou a mudar o negócio, porque viram que deu ruim lá, né? Ah, como os jornais peruanos estão reportando a atitude do atual presidente do país. Ainda está chamando de atual presidente do país, já não é mais, meu amigo, já acabou. Já não é uma presidência, já está preso, já é presidiário. Um lugar que muito em breve o Lula vai estar frequentando novamente. Aqui, ó, golpe de Estado. Mas isso daqui, repara, o Globo está falando isso daqui como os jornais peruanos estão chamando. Não, para a Globo está tudo normal. Se é da esquerda, não é golpe, é dissolução do Congresso. Será que se o Bolsonaro fizer uma dissolução do STF, eles vão achar legal assim também? Eles vão chamar de dissolução do STF? Ou vão chamar de golpe? O que você acha, né? Pois é, muito engraçado isso. Mas, bom, vamos ver como é que aconteceu esse golpe, que durou duas horas no final das contas. E aí também serve para um aviso para esse pessoal que está pedindo golpe. Eu falo o tempo todo isso. O negócio de golpe não é solução para nada, não resolve nada. E, então, tem lições para todos os lados nessa história do Peru aqui, né? Enfim, o que aconteceu? Imediatamente depois que o presidente declarou o golpe, ele declarou o golpe, tá, pessoal da Globo? O estagiário do G1 é golpe isso que chama, tá? Não tem outro nome, não. Todos os ministros dele renunciaram. Todos os ministros do governo. Renunciaram e falaram que não tem nada a ver com isso. A própria vice-presidente dele falou que não tem nada a ver com isso, que diz a prova que ele está fazendo, que é um absurdo, que não tem lógica nenhuma isso, né? Então, todo o gabinete dele saiu. Aí, o Congresso se reuniu imediatamente e decidiu votar a vacância da presidência da República, porque, segundo eles, o Pedro Castilho tinha abdicado, né? Ou seja, no final das contas, ao abrir um estado de exceção, ele abriu mão da presidência da República. E daí foi a votação quase unânime. Apenas dois congressistas votaram contra a destituição do Pedro Castilho, né? E, ou seja, mesmo a base aliada dele, o Pedro Castilho tinha uma base minoritária, é muito parecido com a situação aqui no Brasil. Imagina o Congresso brasileiro, você tem a maioria vai ser de direita, de centro-direita, mas você tem ainda o pessoal da esquerda, né? Então, imagina lá na situação lá, até esse pessoal da esquerda lá, esse pessoal que apoiava o Castilho, votou contra porque achou um absurdo o que ele fez. Só dois caras votaram a favor de manter, de não expulsar o Castilho, de não decretar a vacância da presidência da República. Então, terminou a votação lá no Congresso, o Congresso decretou a vacância. Só que o que acontece? Com aquela situação, olha só, o presidente dissolveu o Congresso. O Congresso, depois de dissolvido, votou, dissolvido segundo a visão do presidente, o Congresso votou pela destituição do presidente. E aí, o que vale? Nessas horas, meu amigo, quando chega nesse ponto, o que vale é a força, né? Não tem diplomacia, não tem constituição, não tem letrinha pra cá, letrinha pra lá, o que vale é quem coloca as armas. E aí que aconteceu o que não pode acontecer no golpe, né? O primeiro, o comandante do Exército, se pediu demissão, falou que não compactuava com o que está acontecendo, e pediu demissão. Então, deixou o Castilho na mão. E logo em seguida, as Forças Armadas do Peru fizeram uma nota dizendo que as Forças Armadas, elas reconhecem o papel constitucional delas, que é obedecer o presidente da República e coisa e tal, mas que isso não se estende a caso de governos de exceção. Então, como o presidente do Peru decretou um estado de exceção, decretou a dissolvição do Congresso, daí eles não iriam seguir nesse caminho, e com isso, sem as Forças Armadas, não teve o que o Castilho fazer. Ele foi visto fugindo do Palácio Presidencial, ele tentou sair do Palácio Presidencial com a família, tentou chegar na Embaixada do México pra pedir asilo político à Embaixada do México, aí a população toda foi pra lá, cercou a Embaixada pra não deixar ele entrar na Embaixada do México, lá em Lima, no Peru. E daí ele ficou sem saída e acabou sendo preso pouco mais, uma hora e cinquenta minutos, depois de ter dado o golpe. Já tá aqui, aqui mostra ele sendo preso pela Polícia Federal lá do Peru, já tá em custódia do pessoal, já foi destituído, já vai assumir a vice-presidência que prometeu, a vice-presidente que prometeu manter a normalidade democrática lá no Peru, né? Ou seja, o golpe não deu certo. Isso dá recado pra um monte de gente. Dá recado primeiro pro pessoal de Bolsonaro que tá querendo o golpe. Olha só, a menos que tenha muito suporte nas Forças Armadas, não vai alugar nenhum golpe, tá? Golpe não vai ajudar em nada. E, da mesma forma, dá o recado pro Lula também, porque uma coisa que eu tô falando é que o Lula vai enfrentar, ano que vem, a mesma situação que o Castilho tá enfrentando lá no Peru. Ele tá, ele é um governo de esquerda, dirigindo um país que o Congresso é de direita. Então, exatamente o que ele falou durante a declaração dele lá do golpe, é que, ah, o Congresso não está deixando eu governar, o Congresso está me proibindo de governar. E, com isso, no final das contas, tentou dar o golpe lá. E é bem possível você ver o Lula falando isso ano que vem, o Lula não conseguindo fazer nada, e sofrendo tentativa de impeachment o tempo todo, que vai, com certeza, merece o impeachment. Então, no final das contas, é bem possível você ver essa mesma imagem ano que vem. E não, Lula, não vai funcionar, tá vendo? Também as Forças Armadas não vão atuar, não vão ficar do seu lado, se você der um golpe ano que vem, não vai resolver o problema. Se sofrer impeachment, vai ter que sair bonitinho, caladinho, sem dar um pio nessa história. Agora, é aquilo que eu falei também, o cara é mais corajoso que Bolsonaro, não tenha dúvida, tem mais bola que Bolsonaro. Mas mais coragem nem sempre significa mais eficiência, tem algumas coisas que é melhor mesmo você não mostrar coragem excessiva, porque pode dar merda. O pessoal pode fazer até brincadeirinha contigo aqui. Pode ser um idiota, mas também é um estúpido. É o resultado final do golpe do Castilho, lá no Peru. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.